Olá, a gente veio falar um pouquinho desse Ergotec 2, na verdade já falei de ele dar um borboleta e tudo mais, só que os alemães mudaram um pouquinho o formato, agora chamando de Ergotec 2. O que a gente tinha antes e depois teve o Uno, não confundo, tem dois tipos de borboletas legais por aí, que é o Ergotec, alemão, fabricado na Alemanha, é mais caro, e tem o Uno que está para voltar aí no estoque, que vem da China, e ele tem um precinho mais camarada. No entanto, o Ergotec tem uma questão de desenho, o pessoal deu uma melhorada. Aqui, nas voltas aqui, ele ficou mais em diagonal, antes era um pouquinho mais quadrado, e agora ele está um pouquinho mais diagonal. Infelizmente não dá para a gente ficar acumulando aqui todas as peças, tem o Ergotec 1, 2, mas ele ficou mais miudinho aqui, um pouquinho de uma diminuída, o que facilitou, como eu comentei em outro vídeo, na hora de colocar no Malabai, que ele foi facinho, não deu problema algum, eu só percebi depois, quando eu fui tirar do Malabai, que eu falei, dessa vez não tive que negociar com o Guidão. Então, isso facilita, e essa é uma das principais diferenças com o Uno. Na verdade, são duas principais diferenças, para quem quer saber, vou esperar o Uno, ou vai de Ergotec mesmo, é que o Ergotec tem essa questão de desenho, o Uno é um pouco mais quadrado, um pouco mais aberto aqui, Então, ele fica um pouco mais alto, até para quem quer subir o Guidão, talvez o Uno até seja melhor. E a outra coisa, na curvatura aqui, esse daqui tem uma curvatura bem pronunciada, o Uno é um pouquinho menor nisso. A única coisa que o Uno tem, às vezes legal, é que esse daqui, você tem a curvatura, mas aqui tem um plano só, o Uno, isso daqui vem e ele sobe, na hora de chegar aqui, na hora que faz aquilo, fica um pouquinho mais alto. Então, para quem usa o Guidão inclinado, isso daqui fica um pouquinho mais alto, e isso pode ser interessante. Então, tem essas pequenas diferenças. Uma outra diferença que um cliente notou, é que o Ergotec é mais firme, a liga do Ergotec não deixa o alumínio trabalhar tanto. No Uno, o cara sentiu que o Uno, às vezes, dá uma, na hora que o cara puxa forte, o Guidão trabalha um pouquinho mais. Talvez seja até pelo fato do formato, que é um pouco maior. O Uno é um pouco maior, até que o Ergotec um, aquele outro, com esse ele dá uma diferença grande. Para quem vai, está pensando em Guidão borboleta, se espera chegar o Uno, ou se vai nesse mesmo, a diferença básica está nessa curvatura aqui, que ficou bem legal. Ficou com todas as pegadas de novo, né? Você tem variação de pegada, mas ficou tudo muito justinho. Eu acho que melhorou em relação ao Ergotec 1. Tá bom? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.